A menina brinca na praça sem qualquer preocupação e isso faz parte do universo lúdico das crianças. Falar com elas sobre assuntos sérios como o coronavírus exige algumas habilidades. O pai da Maria Eduarda nos conta que moram em uma chácara e que a limpeza das mãos faz parte da rotina por lá. Sempre a gente está ensinando para lavar a mão, a coisa que tem mais lá é água. Lá onde eu moro tem muita água e sabão. Na internet, este vídeo mostra de forma simples como o menino aprende sobre a importância de ter as mãos limpas usando temperos, água e sabão. A máscara passou a ser acessório para a Nicole. Por conta do coronavírus, a mãe reforçou os cuidados, dentro e fora de casa. A gente quando sai, a gente está tendo cuidado de levar o álcool em gel com nós, entendeu? Porque a gente não sabe os locais que a gente vai estar tendo disponível, entendeu? Especialistas sugerem que os pais usem formas lúdicas e criativas para falar sobre este tema com os pequenos. E não esquecer de acrescentar uma boa dose de amor. Vamos usar e abusar da ludicidade e da criatividade. Atrelado a isso, devemos usar também uma grande, grande, grande quantidade de amor e de afeto com as nossas crianças. Porque neste momento, elas precisam disso muito.